Eita, vem o perigo, o sol tá maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Um drama com perigo, e nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E vem a ver, os deslizes que eu vou combater E vem a ver, os amigos que eu vou perder Não tô com uma sentada, vem ver o show na faixa Hoje tem outro bala, vem a rir Essa, essa, não fique de fora dessa Darão tá seu ingresso pra me ver fazendo merda Vai, vai, pega assim Pega na minha balança Toma essa cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão Aqui que é toda putaria Aqui que eu vejo essa linda Joga-me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça Mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora Rebolada dela Acho que gamei no jeito que ela vou me tentar Quando ela se solta, que ela se revela E o Marcos que bateu, que se tira Manobra com o bobo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa Vai enriar A pita Vai Puxa a tropa, chefinho Sou fio aqui no morro pra correr perigo Quem disse que ela se ama, mani bandido Pra representar minha bloc I just want money that's calm Teenage, never worry about acne Like, I ain't never been with a body She calm, so I add her to the tally Madison, but I'm calling her Maddie Like, Mads try to send me the addict What's the right that I left at the alley? Like, J, you don't look too shabby J, the thing come from the valleys Like, I just wanna play with a family I really wanna play with that pussy She baby, she give me the what I made that pussy, she squat I tell her feelings go fast She wanna talk Nós é toque de raça e de peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já que cura pra mim Ela senta pra Pedrinho Ela já sentou em Marte, já que cura pra mim Ela senta pra Pedrinho Vai pegar nunca Só dormir que Vou botar pra machucar Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o Diego? Calma, balanço, 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 trava, para, então joga, cabrinho Vem, 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 Pesada, deita, deita, tá na cama Tem um horóis com flash que eu tava gravando o vídeo Porra, cara, mó vacilo, hein? Vai postar isso mesmo? Mó mancado, eu vou te bloquear Calma, bebê, tá no melhor e zanguinho Calma, calma, respira, relaxa, mó vim Calma, calma, bebê, tá no melhor e zanguinho Encaixa na vibe, é som de jungle, tu fica à vontade Encaixa na vibe, é som de jungle, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vá pro Toma, rebolado, toma, toma, toma Pega por hoje, senta e vai, contrai pro pai E você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de avagar Descendo e subindo, depois tu galopas Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Trava na pose, chama-nos, vamos dar um close 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 Depois de rolar, não vai planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Calada Detra do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar, eles levam elas dentro do carro de cotão Parra! 1, 2, 3 E senta com força Pede a boca Rasga tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima O céu só acariciou, meu coração Com flores, tu levaste minha tristeza com cores Dibujaste a nobleza We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna give up Primeiro, joga a nota da Glock Pode pros cria que te deixa forte Fala pras amigas que é menor do corre E lábida gosta da zerrar Ai, meu, meu Fala pras amigas que candida Pode, pode gostar tu comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostar tu comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, pode x3 Pod so on Romans A house dandarle Powerless hell is the Said Bota a mão no chão, o fop vai te dar catuca down Bota a mão no chão, o Cardoso vai te botar com Essa é pra você, meu filho J.P. Cês não tem baile na quebra, bebê agita as colega Aqui o TBS e o bebê vai te buscar Ela se ama na peça, nunca lhe vence A vida atendida na família pra botar Hoje tem baile no serrão, chamar beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o canque perfumou o ar Hoje nada mais importa, acenda a base que ela joga Porque criminosamente... É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo 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 Porque sua amiga deu Sua prima deu Verdeu maior fodão, bebê tu se fudu Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Pai do peixe Ei maridão Pai do peixe Pai do peixe Tchau Me agenda do carro, atrás do bailão Duas brulgueirinhas famosinha aí do Mundão Latra do Bairro e eles é pelas retas do carro de Gol adaptou Pai do blocks Tchau Pai do leitão Pai do bairro Se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer De provocar e deixar você querer As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro altela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro altela Jogo o bundão no chão Você se foi Gostava tanto de você Baile, baile, tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei o que é tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Pessarinho Seu que foi esse Veste com a bunda Veste com a bunda Veste com a bunda Bunda, 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 bunda Pubala, 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 puba Pubala, pubala, puba It's a remix And I'm coming with that Bow, bow, bow Pretty bitch I'm trying to hit her with that Bow, bow, bow Can't catch me slipping I'ma up it when I Bow, bow, bow And bitches dance I throw them bands And make them dance, nigga еб, boy, gotさん they? Por que sua amiga deu? Sua prima deu? Verdeu Maior foda Bebe tu se fudu Sabe que no meu som é te dançar Então prepara que vai começar Senta pra lá pra ter tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra lá pra ter tanta força Que grave é esse pretinha que teu bumbum balança Que grave é esse lourinha que teu bumbum balança Que grave é esse moreninha que teu bumbum balança Que faz tum 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 e a menina dança Que fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é ruim, não é Guaravita Bic, põe no ar, minha bitch, o cara quer voar Me colocando, 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 colocando Colocando, do baile de canto Puta na treta de abate da tropa do maridão Pá de peixe Ei marido Pá de peixe Pá de peixe E que te for Eu veio porque Puta na treta de peixe Puta na treta de peixe Seu cordão ignorado só pro seu olho brilhar Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 cara que ela chata Menor te pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo For better food on apple juice, can I sip on the cup Mix it with some 1942 and I'm here Girl, you're chosen, fuck it up when you bust wide open It's the ocean, I'm just imposing That you give it to me and just me Foi por isso que o doguinha se encantou Menor te bota aqui na base Vamos fazer sacanagem A piroca é só sua Ebolando bem devagar Outraína xereca que é espetacular Você se foi Gostava tanto de você De baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose, tô tentando te esquecer Tentando te esquecer E de baile em baile, tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho Ninguém te forçou Outraína xereca que é Ninguém te forçou Tão falado por aí Bagulho sério, não se esqueça Chica é uma coisa Que coloca na cabeça I'll be fucked up if you can't be right I do the same That I never would have told you I'd change Pessarinho 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 And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Que o Red Force o teu arroba Hey, se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer I'm planning, my best friend We're killing, no new friend Give it up, oh there's no one I'm gonna say I'm telling, yeah Eu falo aqui, eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Faço um bico, põe no ar Minha bitch, eu não quero voar Haha, vai pegazinho Piques industry, bota aquele pico Vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Boga da mulher Sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta brava pra que tanta força Eita moça assim vai machucar Senta brava pra que tanta força Pink, pink, pink. Girl, 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 girl Glitter, glitter, glitter Girl, girl, girl Together, forever We're Linda ент rivers Best friends Peste com a bunda, esteve com a bunda skateboard, punto, 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 punto Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.